Tá lendo, vendo o berço Essa fama é só um detalhe Esse bai tá com medo Mano, você é um maçã O inimigo, com o seu grano, eu tô dormindo Cara, que tá girando, louco pro bando Essa é a vida de um jovem real Bate de frente, eu te amo aqui Esse cara é pro que morre fudida Todo dia é um final de semana Eu sou um rockstar, nego, eu vivo aí Cara, 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 cara Cara, é piranha, amiga, é piranha Eu gosto muito disso Menço feitiço O jeito que ela é marrenta com eles Do jeito que ela se abre comigo Ele fala na net, não bate frente Se eu falo na net, eu termino o serviço Contada com a amada, fecha o seu bico Fui tanta gente